Enquanto a cidade dorme Quanto tempo, a gente já não fica juntos mais nenhum momento Quanto tempo, quanto tempo Eu sei que foi só uma transa, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo, agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade, eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo, agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade, eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, vem, quero amar seu corpo inteiro Vem, vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, 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 vai Vem, vem, que eu estou aqui sozinho Vem, vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, vem, eu estou aqui sozinho É essa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Levar pra longe o teu orgulho agora Vai Não tenha medo, vá em frente Sem olhar pra trás Vai Só deixa a porta encostada, por favor Quem sabe a cintura ela entre no amor E me devolva o sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Só deixa a porta encostada, por favor Quem sabe a cintura ela entre no amor E me devolva o sossego E me devolva o sossego E me devolva o sossego Minha paz Vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vai Primavera chegou Seu amor me pegou E eu te amei E eu te amei Te amei Te amei Quantas flores Fulir nos jardins Nos meus sonhos Me te dei Flores, folhas e frutos Caindo esse amor Consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu Você nem viu Eu te amei Eu te quis Eu te quis como a mãe Quero o filho E eu chorei E eu chorei E eu chorei Você sorriu e eu chorei Comigo assim La la la, la la la, la la la. La la, la la la, la la lá. Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê, eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim E quer saber se eu vou te amar Ah, ah, você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz se você quer que eu adivinhe Eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber, eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir pra eu parar Ah, 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 mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim Quer saber, quer saber, eu vou te amar assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar assim Eu cuido de você, eu cuido de você, enfim É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou no adeus Amei você Sinto que sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje passo bem Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria E as mentiras das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Amei você Sinto que sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Amém Você Mas hoje passo bem Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria E as mentiras das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Chora no teu rosto esconde Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto Eu me sinto tão perdido Choro as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Chora com as rosas Chora com as rosas O que não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas, invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Chora com as rosas Por que não quer estar aqui Sem seu perfume Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Chora com as rosas Chora com as rosas Chora com as rosas Chora com as rosas Amém. Quero você, te abraçar, te envolver, te sentir onde está seu carinho. Sinto o teu cheiro no ar, como um pranto molhar, de quem chora sozinho. Sinto o teu cheiro no ar, como um pranto molhar, de quem chora sozinho. Sinto o teu cheiro no ar, como um pranto molhar, de quem chora sozinho. Sinto o teu cheiro no ar, como um pranto molhar, de quem chora sozinho. Quanta indiferença você me faz. Coração de pedra me faz. Não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu caminho. Tropecei nas pedras. Fui amar. Fui amar a quem não devia amar. E mais uma vez acabei sozinho. Fui amar a quem não devia amar. 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 Ficar por ficar, eu não quero. Quero amor de verdade. Eu não quero só ficar, quero mais que aventura. Dividir com você uma história de amor. Mas por que não se importa como a minha paixão não leva a sério o meu coração? Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você do meu lado? Ficar por ficar, eu não quero. Beijar por beijar, eu estou fora. Menina, vê se não pisa na bola. Ficar por ficar, beijar por beijar, eu estou fora. Menina, vê se não pisa na bola. Menina, vê se não pisa na bola. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você do meu lado? Pra sempre do meu lado, vai! Ficar por ficar,Com rzeczante! Não quero ficar, não quero v�er, eu estou fora, estou fora! Tou fora, estou, por para! Vê se não pisar na bola Valeu, obrigado galera Eu não sei dizer se esse amor Vai voltar a ser o que já foi Não sei se depois que amanhecer Nós vamos saber o que fazer Se vai me julgar mais uma vez Não pergunte coisas que eu não sei Coisas que eu não sei Não sabemos onde vai parar Sei que até você vai duvidar Mas não vou jurar nem prometer Algo que não sei se vou fazer Eu não sei se é eterno Mas posso te dar Todo o meu tempo Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim Seu café derrama no sofá Distraída, não sabe o que faz Não consegue ver que acabou Não quer desistir mais desse amor Mas tudo que vê é o que sou Não me peça mais do que eu te dou Não Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se estaremos juntos Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim Essa vida é como um livro Cada página é um dia vivido Que não podemos escrever e apagar Essa noite eu preciso Eu preciso tanto Te enxar Não sei se sou pra você Até o fim do mundo Eu não sei se sou pra você Se você é pra mim O amor que amamos sonhando Já não sei mais nada Já não sei mais nada Se vai ser assim Não sei mais nada Não sei mais nada Do que vou fazer Já não sei se sou pra você Não sei Não sei se sou pra você 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 A CIDADE NO BRASIL Por você aqui, meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez poder te amar Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você que conhece amor Só você, só você que sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém tomando meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você que conhece amor Só você, só você que conhece amor Só você, só você que sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver O meu coração sozinho grita Por você Nada neste mundo vai fazer Me te esquecer Mesmo se um dia Por outro amor Eu me perder Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você Só você Me conhece amor Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Meu amor Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Só você Meu amor Eu vou te ver Eu jurar amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos implorar Que eu não vou voltar atrás Na minha decisão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não quer Mas de fato não dá Eu sempre fui tão fiel Do seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu Nunca foi tão fiel Eu sempre fui tão fiel Eu sempre fui tão fiel Eu sempre fui tão fiel Obrigado Obrigado Beleza Eu sempre fui tão fiel 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 Vem, deixa rolar Sem medo de se entregar Sem medo de ser feliz Quero sonhar E quando acordar Leve meus olhos nos meus Tua boca na minha Vem me beijar Anjo, vem, fica perto de mim O amor está aqui E a vida inteira eu vou te amar Vem, sente meu coração Estou em tuas mãos Todo amor do mundo eu vou te dar Não acredito no amor Se eu não ficar com você Por mais que eu queira Eu não vou Sei que não vou te esquecer Vem, fica perto de mim O amor está aqui A vida inteira eu vou te amar Vem, sente meu coração Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Todo amor do mundo eu vou te dar Obrigado! 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 Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar E sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Esqueço tudo o que me fez Esqueço tudo o que me fez Por amor por ti Amar demais Pois quem ama fica assim Pois quem ama fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta Vem trazer de volta Minha paz Se for sonhar Se for sonhar Se for sonhar Se for sonhar E alguém magoar você Se for sonhar 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 Vai se lembrar Lembra que eu amo você Que eu amo você Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha vó Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos informe E que passe essa vida o que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo Que meu corpo encontre seu corpo Não me deixe sozinho No prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre seu corpo De um jeito que só eu sei 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 Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda a telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo Coisa assim que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda a telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo Coisa assim que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro beijo na mão E que seus pais que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Já paguei quem eu devia Graças a Deus, eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a barra é boa e bem convoltada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que eu vou pescar Com o quê? Que pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louca E pescar que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Segura a goiás, segura a goiás Quero ver todo mundo cantando com o Leonardo aí Já paguei quem eu devia Graças a Deus estou sossegado Eu pus o burro na sombra Estou levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de festa Vai ser uma pesca lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a barra é boa e bem convoltada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa jornada Não ponho a cara pra fora Nem jogar bola, ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que eu vou pescar E pescar que nada Vou beijar na boca Dei a mulherada na madrugada Ficando louca E pescar que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem E pescar que nada Vou beijar na boca Dei a mulherada na madrugada Ficando louca E pescar que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Que pescar que nada Vou beijar na boca Dei a mulherada na madrugada Ficando louca Canta louca Pescar que nada Vou matar a fome Ou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem 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 E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por parte de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por parte de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Nada é tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz Se não tivesse eu era tão feliz O frio do meu corpo pergunta por ti O frio do meu corpo pergunta por ti Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Onde foi que eu me perdi Sozinho eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma resaga Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma resaga Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Onde foi que eu me perdi Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido E era linda de morrer Eu nem me lembro Quando foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei Acordei Fiquei perdido Com o coração Na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma resaga Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido Amor bandido E solidão É uma resaga Canta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma resaga Amor bandido 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 Dentro do meu carro Trânsito parado Ela veio do meu lado E também parou Parecia um sonho Ver aquele anjo Coisa de cinema Fenomenal Abaixei o vidro Perguntei seu nome Ela sorriu Quando vinha me dizer O sinal abriu então Quase entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei Agora eu não sei Eu não sei seu nome Nem seu telefone Feito cena de cinema Foi um sonho e acabou Estou na avenida Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Dentro do meu carro Trânsito parado Ela veio do meu lado E também parou Parecia um sonho Ver aquele anjo Coisa de cinema Fenomenal Abaixei o vidro Perguntei seu nome Ela sorriu Quando vinha me dizer O sinal abriu Então quase entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei Agora eu não sei Eu não sei seu nome Nem seu telefone Vendo cena de cinema Foi um sonho e acabou Estou na avenida Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Eu não sei seu nome Nem seu telefone Vendo cena de cinema Foi um sonho e acabou Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Eu nem sei seu nome Nem seu telefone Vendo cena de cinema Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra A seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro, eu não esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra A seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir E eu não vou impedir Siga a sua estrela Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Tá bombeando amor Esse meu coração É, vai dar namoro É, vai da praia E namoro Já deu muito carinho Joia rara Tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Já tenho a chave Do seu coração Fecha, pois fogo em mim Me deixa de perna Pede, arranca, suspiro Nosso namoro Deu samba Já é a dona Da minha paixão Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro É, vai dar praia e namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, pois fogo em mim Me deixa de ver na banda De arrancar suspiro Nosso namoro deu samba Já é a dona da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Você vai Vamos lá então Vida vazia Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Opa! Não tem nada não Rafa Esposso Segura aí Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Dia nublado Dia nublado Vento gelado Dia nublado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Valeu O Bruno tava muito apaixonado quando ele fez essa música